Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa arma, uma arma de arremesso, é uma Glaive, no caso eu estou usando uma Cerata Eu vou explicar onde você vai conseguir farmá-la e também os lugares que você vai estar jogando com ela, rapaz, arma forte, viu Bom, antes de mais nada, para você ter acesso a essa arma, a Cerata, é o seguinte Tem dois lugares, tá? Você pode vir aqui no mercado e você pode estar comprando ela aqui, ó Pô, que Cerata, tá? Cerata, belezinha? Você pode estar adquirido por Platina, mas não vale a pena, gente Sabe por quê? Você pode pegar o diagrama aqui, ó A fórmula para a Cerata pode ser, deixa eu pôr um óculos aqui, né, senão eu vou ficar embaçado à vista Não vou chegar direito aqui, ó A fórmula para a Cerata pode ser pesquisada na sala do laboratório de biologia do Dojo, belezinha? Então vamos dar uma olhadinha lá no Dojo Biologia, né? E a gente vai estar vendo aqui, estou com alergia, rapaz Bom, lembrando que tá, que o seu clã, seu Dojo Eles precisam estar fazendo aí as pesquisas disso aqui, beleza? E se mais nada também, ó, eu ia te convidar aqui, ó Hoje é sábado? Não, hoje é sábado? Hoje é sábado, rapaz Sabadão Eu vou estar fazendo a live, gente, a partir, acho que das 18 horas Não sei se eu vou fazer a live mais cedo Mas com certeza, se você entrar aqui na live a partir das 18 horas, você me encontra ao vivo, belezinha? Seguinte, apertei ESC aqui, viagem rápida, vou lá no laboratório de biologia, tá? E aqui, ó, você vem aqui, ou tá aqui direto, tá? Ou pode pesquisar aqui, só armas brancas, tá? Tem outras, outras arminhas aqui também, tá, gente? Ó, tá, você vem aqui, ó, na pesquisa e você vai por replicar, belezinha? Pré-requisitos, pré-requisitos Tem esses pré-requisitos aqui, você tem que ter essa pesquisa? Ah, tá, pra poder, o seu dojo, que tá fazendo a cerata Ele tem que pesquisar essa arma também, tá, gente? Então, primeiro pesquisa essa arma, pra depois você tá pesquisando isso aqui também, tá? Não, você não precisa fazer essa Mas o do dojo, o do anuclano do dojo, aí tem que fazer isso aqui, tá? E aí você vai replicar aqui, ó Você já pega o seu diagrama Tá, custa 50 mil de crédito, vem aqui embaixo, tá? Aí ela precisa do que? Massa mutagênica, crióticos, plastídeos e também Uma forma pra poder fazer Vou replicar aqui, tá? A pesquisa adicionada, belezinha, show? Aí a gente vai lá na forja, ó lá Na forja você constrói a ceratinha Rapaz, a minha boa Você vai gostar dessa arma aqui E aí eu vou explicar por que ela é tão interessante Como é uma glaive Você vai poder arremessar ela e explodir Tá, vai cá E você vai pôr aqui cerata Ó, cerata Tá, belezinha? Tá, então vamos lá Você precisa de massa mutagênica Os crióticos e tal E uma forminha pra construir, tá? Demora 24 horas Show! Feito isso Você vai tá montando uma buildzinha aqui Vou te mostrar aqui Vou dar as três opções E vou mais dar uma dica com relação a um mod Quer ver aqui na nossa cerata Ó, você tem aqui os mods Deixa eu lembrar aqui Esses dois mods aqui Você vai poder fazer New War New War, não desculpa Você vai liberar o seu Excalibur Umbra Tá? Ó, eu fiz essa aqui Essa tóxica Corrosiva Tá vendo aqui? Também tô usando um desse aqui E o crítico aqui Mas com dano também de Tóxicos, tá? Você pode perceber que esse mod aqui Amalgam Amalgam, tá? Tô usando bastante aqui É o único mais chatinho de pegar O restante Deixa eu lembrar aqui Esse aqui você vai pegar em Fortuna Não, Insetos Esses dois mods aqui, ó Você vai pegar também em Deimos, tá? Hum, seguinte Aqui, você tá brincando também, tá, gente? Aqui, ó Uma sugestão pra você também Testar Nas suas builds Pode ser esse mod também aqui, ó Cadê? Assim aqui, ó Tá? Dá pra brincar um pouquinho com outros mods aqui, tá? Aqui, lembrando que uma build É uma sugestão, tá? Agora, esse mod aqui Ele tem um período pra pegar Quer ver, ó? Deixa eu te mostrar pra você Onde você vai pegar esse mod aqui, ó Vou até mostrar aqui No outro monitor Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Seguinte, tá vendo aqui, ó Os mods Almangam, tá, gente? Eles vêm Quer ver? Deixa eu achar aqui A aquisição, tá vendo aqui, ó A aquisição Do mod É durante, ó É durante, né? Esse evento aqui Chamado Faturas térmicas Belezinha? Vou te pegar esses mods aqui Onde que tá Faturas térmicas? Vamos trocar aqui, ó Inclusive, por sorte Tá tendo isso hoje Então deixa eu passar, não Assim, na verdade Esse evento ele vai Aparece Fica um tempinho Assim, aparecer Depois ele volta, tá? Vem aqui em cima nos alertas Não, aqui, ó Evento, tá? Aqui em cima Aí tem aqui, ó Faturas Determia Termia, tá? Beleza? Aí você, além de pegar Esse mod Almangam, ó Tem esse shot Shotgun, tá vendo aí, ó Tem o barril E outras E também tem a arma Óptica vandalizada, tá? Mas faz aqui, ó Rapidinho Você pega isso aqui, tá? É, daqui 12 dias Já some Mas depois fica um período Você aparecer Mas aí depois Ela volta de novo Tá? Isso aí é uma Ela fica um pouquinho Opa, bate aqui Ela vem, vai, vem, vai Tá? Aí você pega esses mods aqui Show? Vamos lá Ela é uma arma Que vê, gente Interessante aqui Eu vou pegar a primeira build Vou passar rapidinho aqui Pra vocês As builds, tá? Então tem essa buildzinha aqui Lembrando Que esse mod aqui, ó Cascão da classe Opa Aqui é a hora que ocorre, né? Aqui é Cerata Vou até deixar sem nada aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui Pra não atrapalhar a gente Na hora de jogar lá Tá? Beleza, tá aqui, ó Ceratinha Esses Esses novos Estou vendo aqui, ó Esses novos Arcanos Famili Você pega lá Fazendo um sussurro na parede Tá? Então eu estou usando um aqui, ó Ao receber Receberá 30% de dano Corpo a corpo Para Cada 200 de escudo No caso Nosso Inaros não tem escudo, tá? Então ele está tocando Um para um outro Deixa eu ver Esse aqui, ó Ao continuar a habilidade Fornecerá 60% de dano Corrosivo Aos seus ataques Corpo a corpo Isso é legal, hein? E nessa outra build aqui No aceito Corpo a corpo Fornecerá 40% de chance Em seus Seu próximo Ataque pesado Ui, essa aqui Legal, hein? No aceito Corpo a corpo Qual o nome é isso aqui? Amino Animosidade Corpo a corpo Então eu vou trocar isso aqui, ó Aqui, ó Belezinha? Tá? Bom Feito isso aqui Essa troca Então já sabemos Esses mods Que a gente tem aqui, gente, ó Como a gente vai usar Essa Como funciona a Glaive E a Cerata Que é a situação Que é só uma Glaive Você, no meu caso Aqui no meu botão Eu aperto o E Eu arremesso a arma Certo? Quando eu aperto o E Eu arremesso a arma E no meu mouse Eu dou um toquezinho no mouse Ela explode Tá? Então eu arremesso A Glaive Com E E aí ela vai longe Uh, tá? E aí onde você vê Que vai estar pegando Perto do inimigo Você aperta o mouse Isso no caso do PC Quem foi de console Deixa aqui embaixo Uma dica Para o pessoal, tá? Porque eu não sei Qual é a função Do arremesso E da explosão Para quem joga de console, tá? Então feito isso Que a gente vai usar A habilidade de arremesso Que a gente tem aqui, ó Corrupt Charge Tá vendo? Ele dá mais 30 De como inicial A duração Quando ele vai tirar a duração Tem a importância Que a gente vai arremessar Explodir Arremessar e explodir, tá? Se você vai ficar combando lá 2x, 4, 12 Até que é o máximo Chega uma hora Que ela Tá? Ela não vai Adiantar muito Que isso vai arremessar Vai explodir Vai acabar tudo Mas Eu tenho uma dúvida E até pergunto para vocês Tem um novo Arcano aqui Que é esse aqui Quer ver, ó? Olha aqui, ó Olha que interessante Eu não sei se funciona na Grave Se vocês puderem Deixar aqui embaixo No comentário Se alguém já usou E eu só consegui pegar um Olha que eu estou fazendo Bastante Netra, tá? Lá em cima do aparelho Tem a opção lá A missão de Netra E tem esse caso O caso são Arcanes de Meli Lendários Tá vendo aqui? Olha que interessante Na morte Por finalização Fornecerá 2 de combo inicial No resto da missão Se eu usar esse 3 Como eu só tenho 1 Então qual que é a minha dúvida? Porque ele põe aqui, ó Na morte Por finalização Fornecerá 1 de combo inicial No resto da missão Se eu usar esse Arcano Certo? Aqui Eu estou matando os inimigos E finalizando eles Bum, bum, bum Deu 12x Né? Se eu arremessar a Grave Ela zera? Ela tipo Ela vai Pé esse 12x Porque ele está dizendo Que é por resto da missão Se é que eu posso Estar tipo Deixar 12x Porque isso aqui, ó Vai me dar 2x Esse combo aqui Esse golpe charge Me dá 2x No início Quando eu vou arremessar Eu arremesso Explode Volta 2x sempre Agora se for 12 Aí fica monstro, hein? Belezinha? Não sei ainda Como só tem 1 Eu não trecei isso aqui, tá? Eu não sei se funciona ainda, tá? Então isso aqui, ó Esse modzinho aqui, ó Então lembrando Nossa arma Ela vai ser ataque pesado, tá? Então a gente vai usar Todo tipo de dano Para ataque pesado Olha que legal aqui, ó 120% de dano Com o corpo No ataque pesado E 60% de velocidade De preparação O que seria Essa velocidade de preparação? É a maneira que você Como se a gente joga A Glaive Explode No caso da Serata, né? A gente tem uma demora De arremessar Explodir Arremessar Explodir Isso aqui Fica mais rápido, tá? Até pode perceber Que esse mod também faz isso, ó 60% de velocidade Da preparação De ataque pesado, tá? E aqui O combinho aqui Nossos mods Umbra Por quê? Olha que legal aqui, ó 275% de chance críticas Duas vezes Em ataques pesados Belezinha? E aí vai, tá? E esse modzinho aqui, ó Que vai dar um pouquinho De dano tóxico Para a gente Aqui chance crítica No corpo a corpo E aqui, ó Menos 4 ricochete Mais 3 Mais 3 de raio De explosão E 100% de chance De ricochetear Desabilita a penetração, né? Mas tudo bem Fechou de bola? Então feito isso aqui, ó Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Aqui embaixo, ó Ó, ataque pesado Certo? Mas o que a gente quer fazer Isso aqui, ó Arremesso, ó O legal da Serata Que ela tem a posição 5 de Riven Aqui, cara O único lugar Que eu vejo Que poderia ser possível Trocar por um Riven Mas eu não tenho, tá? Vamos lá Eu não tenho o Riven Ou seria aqui Que é tóxico Se você pegar um Riven Rodar Que ele vem com toxina Ou outro elemento Se você queira, tá? Ou aqui Mas eu acho que caberia Mais ou menos aqui, tá? Porque o dano crítico Dá para rodar Um Riven Até de boa Eu não sei Quanto está custando Um Riven Da Serata Vamos dar uma olhadinha Para saber Quanto custaria Um Riven Da Seratinha Deixa eu pegar aqui No outro monitor E vamos dar uma pesquisadinha No Riven Olha lá Eu vou deixar para vocês aqui O link Tanto dessa página aqui Que é da nossa Não, aqui é da Arma Então, cadê? Aqui, ó Tanto da Wiki Da Wikipédia, tá? Do Warframe Wiki E também do nosso Riven Vamos lá Então, Serata Vamos ver quanto está Pessoal cobrando Um Riven Da Serata Deixa eu aqui em cima Riven lista Vamos pegar aqui Armas de arremesso Não é arremesso É arma Melee Ok, tá vendo? Melee, tá? Vamos ver Serata Cadê? Seratinha Serata Vamos filtrar aqui Opa Deixa eu colocar aqui Que está online, cara Ó, tem uma pessoa Vendendo aqui, ó Não é cara, hein? Olha a platininha aqui, ó 75 platina Só que o ruim é a polaridade, né? Essa polaridade aqui, ó Cadê? É vazarim, tá? Deixa eu ver um tracinho aqui Um dia Quanto essas platina Vamos ver aqui por Bom, um pouco 500 platina E vai ser bem baixo Mais baixo que isso 100 platina Ó, tem uma pessoa Vendendo aqui por 100 platina É uma madurar Interessante, tá? Ó, isso aqui é legal Mas você ainda pode pesquisar Belezinha, gente? Bom, vamos lá Voltando aqui Pra nossa É só uma curiosidade Pra saber quanto custaria um river Nela Bom Tá, então é o seguinte O que a gente vai fazer aqui? Eu vou estar jogando, ó Então eu tenho essa medida Com tóxilo, tá? A corrosivo E fiz uma brincadeira aqui, ó Tirei O que acontece? Olha o que é legal da Serata Ela já vem com toxina Aqui, ó Se equipar ela aqui, ó Deixa eu ver se dá pra mostrar Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ela já tem toxina direto Pra gente usar Cadê? Aqui Fiz uma troca Só mudei mesmo Esse arcano aqui Pra brincar, tá? Isso é só Uma sugestão Você pode estar testando aqui O legal Do toxico puro De toxina Tá vendo aqui Vai ser o seguinte No percurso de aço A gente vai testar lá, tá? Você mata o acólico muito fácil Porque vai direto na vida dele, tá? Então eu vou estar usando um ináriozinho aqui, ó Nosso ináriozinho não tem nada de mais, tá? Lembrando que o inário Não vai afetar nada do dano da arma Coloquei tudo aqui, ó Pra dar armadura Tá vendo aqui, ó Coloquei o glumzinho Pra deixar o bicho mais lento Tá? E coloquei grace Pra dar mais vida Quando eu apanhar E Pra dar mais um pouquinho De armadura aqui também E taquei um monte de Fragmentos de arconte aqui Pra deixar mais armadura, tá? Mas a gente vai só testar A bichinha aqui Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa pra não atrapalhar O Nautilus vai estar juntando Os inimigos, tá? Lembrando, né? Que um ela tem um dano de explosão Quanto mais bicho tiver próximo Destrói, tá? Mas aqui Se for farmar mesmo Eu não vou com o Nautilus, né? Eu iria fazer o quê? Eu iria com uma Com uma Com um Kavate Eu iria com Com um Kavate Nesse aqui, ó Só que assim O Kavate ele tem a chance De tá, né? Bufando você com Com cítico Com afinidade Com dobro de recurso Mas a gente vai colocar Só o nosso Nautilus aqui, tá? Se quiser comprar Esse Nautilus aí Tem número Ó, o Nautilus Esse seguidor que eu tô usando Deixa eu pôr aqui Pra vocês verem aqui, ó Nautilus Nautilus Tá? Você vai pegar Esse personagem aqui Ou você Personagem, né? Esse seu Sua sentinela Fazendo as missões De Railjack, tá? Belezinha? Mas aqui na wiki Você põe Nautilus E a gente mostra Aqui a página pra vocês também Ou compra por latim Se quiser Tá? Então vamos lá Vendo uma prática Aqui o nosso Nosso Seratin Rapaz Ó, tá no percurso de aço Tá? O joguinho tá solo A gente vai aqui Como sempre Aqui em void Testar aqui No Sobrevivência Aqui são os corrompidos Até você pode tirar Algum mod lá, gente E colocar na Serata Os mods de facções Pra deixar mais Ampliar ele mais o dano ainda Beleza? Vamos lá Bom, a gente vai fazer aqui Cinco minutilus De sobrevivência E vamos testar isso aqui O legal do Da grave é isso Aperta o E E explode Joguei o E Explodi Tá vendo? Apertei o E Segurei e soltei Não dá um toque no E Não, tá, gente? Ó No meu caso Tem que apertar e segurar Tá? Ó De novo Apertei o E Segurei e arremessei Tá vendo? Ó lá Apertei o E E arremessei Quando eu arremesso Tá? Ó Apertei o E Arremessei E dou um toque no mouse No botão do mouse Tá? Ó Ó Arremessei Se eu só arremessar Tem um dano também Não? Mas o kit é o dano o que? De explosão Arremessa e toca no mouse Arremessa e explode Tá? Eu arremesso O que eu faço? Aperto o E Vai arremessar Ó Quando eu apertar o E Segurar Ela arremessa Certo? Ó Aperto o E E depois eu dou um toque no mouse Aí você configura No mouse Aonde você quer que tenha o dano de De ataque pesado Né? O E tá aqui Ó Né? Porque é o ataque pesado Vai tu E E ataque pesado Tá? Tu E E ataque pesado Tá? Tá? Sova Ó Como é que você quer dar um pulinho Pra me ajudar? Ó Ó O pouco gloom Né? Deixa eu ir Um pouco mais longe de você Ó Aí você pode estar Só Ó Só aqui Ó Não Se tu Com munição Tá? Parece que ele tá aqui Deixa eu arremessar Pra você ver Ó Deixa eu ver aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó O dano comendo ele Ó O corrosivo Aí ó Pum 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 Viu? Isso é legal Tá vendo? O corrosivo vai indo Ó De novo Ó Arremessei Ó Pode ver que alguns inimigos Vão estar Ó Vendo Ó O próprio corrosivo De toxina Ó Lembrando também Tem o Tenokai aqui Que eu tô usando também Ó Ó Ó Ó Ele tá com o escudo Ó Ó Ó Ó O novo na sua testa Ó Ó Tá vendo Ó Lógico Os exímios Eles têm mais resistência Né? Deixa eu apertar o 4 de Naros Aqui Ficar aqui um pouco mais tank Não precisa mais E o legal gente É que vai ter um rework aí Do nosso Naros Né? Quem será que vem aí? Qual a mudança? Aqui é assim Naros, cara Eu jogo Bastante com ele Confesso que eu só uso Essa 4 habilidade Tá Talvez isso Mandou Vai mandar a equipe aí Chega as bolinhas Chega as bolinhas Aqui, né? É Manda as bolinhas Aí Ó Olha o Naros Juntando o bicho Tá aí, ó Ó Deixa eu mostrar Aqui, ó Meu Isso aqui Tá Uma dica pra você Aí Que precisa de crédito Isso aqui Na mão Pode pegar um revenante Tá Qualquer personagem Que quiser aí Você fazer Fazer index A Serata Ela bate bem Nos bicho Seratinha Ó Pode ver E não tem nenhuma arma Eu tô usando só A melee Ó De novo Que tal doido Aqui Do nosso Ongulo É As bolinhas Aqui, ó Deixa eu Ter uma bichinha Ó E aí Meu pé Chulé Pró 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 Fácil, né? Olha Aí Você pode complementar Com outras armas Também, tá? Se quiser jogar Uma Sei lá Pode estar jogando Outro elemento Pegar uma Reptap Pode ser, entendeu? Dar um cirinho Aqui, ó Agora Essa arma aqui É que eu não tô jogando Com ele agora, né? Essa Serata Na mão do Culeiro Culeiro também, né? Qualquer melee Que dá na mão dele Aí ele se traça Mas essa arma aqui Fica boa no Culeiro, viu? Olha Meu Tem um corrompido ali Tá difícil Esborrei Tem um Bicho aqui em cima Deixa eu matar Esse bicho aqui em cima Eles são lá Deixa aparecer O acólito Pra você ver Como que ele Toma dano De Tocina Corrosiva, né? E aí Tu não vai morrer, não? Então Eu tinha que Eu cutular você Vai ser assim agora Agora O Nautilus Já juntou Do bicho E agora Eu sei se vai vir O acólito Veio aquele Vai vir o acólito Vai vir o acólito? Vou por mais longe Vou juntar bicho Vai ser o acólito Vou mostrar pra vocês O dano Sendo o acólito E o Nautilus Viu o que o Nautilus faz? Ah, tá vindo acólito Tá vindo aí Bom Como ele não tem nada Cadê o acólito? Você Cadê você? Vou lá em cima Vamos lá Acólito Arremessei Explodi Vamos ver De novo Arremessei Explodi Olha lá Olha lá Olha lá Vou morrendo Sozinho Foi Você viu? Como será mais ótima Contra o acólito Você viu? O daninho pegou nele E já foi pro saco Beleza, gente? Bom Esse aqui é o nosso vídeo Sobre a Cerata Uma ótima arma Então Entre elas Também tem a Glaive Vou mostrar depois O pessoal tem que pede Você vai perceber Que a minha build Da Glaive É muito semelhante Então a gente tem Uma série de armas Na verdade Glaive Prime É estranho Porque a Cerata Se você pesquisar Ali no seu arsenal Sobre Glaives Aparece a Cerata E outras armas Também Power Throne? Hum Também tem Olha Gente Power Throne É, mas não serve Aquele mod Arremessável Ah, uma dica também Pra você que está Precisa de postura Duas diquinhas Vou mostrar Glaive E postura Que eu estava mostrando Para o pessoal ontem Também Onde que eu encontro Mod de postura O que você está usando Seguinte Você vai dar na Wiki Mas Você também pode Na maquininha aqui Deixa eu pôr aqui Um teste Eu vou pôr Glaive Aqui Glaive Tá vendo aqui Então Chores Patociste Cerata Glaive Prime São consideradas Glaives Tá vendo aqui Tem a Glaive normalzinha E a Kestrel Essa Kestrel Também é uma Glaivezinha Eu fiz isso aqui Na minha continha Ali 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 O que eu fiz com ela Hum O que eu fiz com você Que eu não sei Mas tudo bem Deve ter Que eu paguei ela Sei lá Bom Deixa eu mostrar Também uma Bíblia Da Glaive Prime Que o pessoal sempre pede Lembrando que a Glaive Tá caro pra caramba Mas é uma muito forte Deixa eu ver se eu tenho aqui Sem rir Pode ser Essa Bíblia Aqui Tá que pesado Tá Você vai perceber aqui Que o arremesso dela No caso Do riven Que eu tenho Eu vou ter riven Ó Tem aqui O riven Zinho dela Tá Aqui no caso Nem estou usando o riven O riven aqui O riven aqui Eu coloquei aonde O riven No riven No lugar de quem Depois eu vou dar uma desoiada É o riven é o seguinte Né Esses dois mods juntos E um riven Não cabe Não cabe Não cabe espaço Show Show Bom Power Postura Vem vários mods Tá gente Aqui foi sorte Tá Ó Aqui veio de culpa Corpo O Besec Tá Então isso aqui Foi uma maneira que encontrei De conseguir vários mods Na minha conta Mas ia a zero Aqui ó Veio um Marrom Né Um bronze Na verdade Tá Lembrando que isso aqui Ó Vai crédito Tá gente Ó A Mark Gun Tá Então vai ter um monte de coisa interessante Aqui ó Lembrando Eu uso quatro desse Certo Pra finalizar o vídeo Se eu desenvolver Daria indo Se eu vender Dá quatro mil créditos Mas se eu fizer com quatro Eu gasto crédito Tá gente Ó Cada quatro rodadinhas Aí gasto 36 mil de crédito Belezinha gente Essa foi a nossa arminha aí A nossa cerata Ótima arma Tá Então aí Vou deixar aqui embaixo no vídeo Os links pra você Da wiki E do local Pra você quiser pegar a riven Não tá tão caro não Tá Beleza Deixa eu ver no vídeo Aí você ficou até aqui Muito obrigado Por ter ficado até o finalzinho do vídeo Né Obrigadão mesmo Por ter ficado até o finalzinho do vídeo E Espero ser nossas lives aí Hoje é sabadão Acho que depois do almoço Eu vou estar online Mas Geralmente das 18 Até as 23 horas Eu tô online Nas Na Twitch Falou Tirando vídeo Até mais Valeu Tchau Aproveita aí Seratinha Arraba Uma boa Junta com o seu Rivenante É top Até mais Tchau Tchau Tchau